O governo do Zimbábue toma mais medidas restritivas. Trabalha um projeto de emenda à lei de indigenização da economia. Adotada em 2007, a lei obriga as empresas estrangeiras instaladas no país a transferir 51% das suas ações para zimbabuanos negros. Em contrapartida, são acordadas compensações fiscais e tem que o governo deseja rever. O objetivo é beneficiar o povo do Zimbábue, sem custo, através das empresas que exploram os recursos naturais no país. O setor da mineração é o mais visado. O país dispõe da segunda maior reserva de platina atrás da África do Sul. Ao contrário de seu vizinho, o país tem pouca movimentação social, custo de trabalho menor e reservas mais acessíveis. As empresas Platínio e Impala, afetadas pela lei, aceitaram ceder a maioria do capital das suas filiais para zimbabuanos negros. O que ocorrerá com a Sinostel e a Rio Tinto, mineradoras mais ameaçadas pela lei. Essa iniciativa ocorre ao mesmo tempo que as eleições gerais, previstas para o fim do ano. Segundo alguns jornalistas, é uma forma de seduzir o eleitorado e encher os cofres públicos. Falta dinheiro para financiar as eleições. Portanto, o país pediu ajuda aos credores privados e a países vizinhos, como Angola e a África do Sul. 132 milhões de dólares são necessários para garantir as eleições. Apresa do Sul Abertura Abertura